Música Bom, eu converso agora com o Duarte Júnior, que hoje inaugura o Viva Procon de número 50. E um muito especial, que é o primeiro da América Latina que vai funcionar 24 horas emitindo documento de identidade, além de outros serviços ao visitante. Mas fala desse aspecto, da emissão de documentos, não só para os passageiros, os usuários que passam aqui do aeroporto, mas a população também que pode vir aqui e utilizar desse serviço. Essa ação tem um valor histórico muito importante para todos nós maranhenses. Na verdade, esse aeroporto, que já foi conhecido como a Aerotenda, o Aeroporto do Apagão, hoje está passando por mais uma intervenção, uma série de benfeitorias e tem participação direta do Procon. No primeiro momento, ingressamos com uma ação civil pública para que essas obras fossem concluídas, conseguimos, através de uma liminar, a conclusão e expansão dessas obras. Hoje, nós estamos inserindo uma série de materiais gráficos, identidades visuais, acerca do nosso turismo, das nossas belezas naturais, orientando o consumidor acerca dos seus direitos e deveres e garantindo mais serviços, como por exemplo, o Wi-Fi, internet grátis no aeroporto de São Luís e também um ponto de atendimento fixo do Procon. Outros aeroportos têm ponto de atendimento fixo do Procon, mas é o único aeroporto da América Latina que vai emitir identidade e do mundo que vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sábado, domingo e feriado, ou seja, às 3, 4 da manhã, não só os nossos turistas, mas nossos cidadãos maranhenses também poderão vir até aqui ao aeroporto para emitir essa documentação, que é de extrema importância. É um documento fundamental também para o embarque e desembarque de passageiros. É comum nos aeroportos extravio de mala, atrasos e cancelamentos de voo. As pessoas podem procurar o balcão do Procon e fazer a sua reivindicação pelo seu direito? Esse balcão fixo existe exatamente para isso. Por isso que nós informamos em toda a área do aeroporto, não só no embarque e desembarque, mas também no despacho de bagagens, os direitos desse consumidor nessa situação especial. E diante de qualquer irregularidade, ele pode vir até o Procon para resolver o problema. O que nós não queremos é abrir processo, nós queremos é resolver problemas, fazer uma composição, garantir direitos e garantir uma boa vinda aos turistas ao nosso estado. Você imagina a quantidade de pessoas que, às vezes, pegavam uma fila, chegavam às 10 horas da noite, durrubia na porta da unidade do Viva para tirar um documento. Hoje não tem mais isso. As pessoas vão ao Viva, rapidamente tiram sua identidade, seu CPF, uma certidão, e com isso ele vira um cidadão. Então é um serviço que o governo ampliou muito no estado e vai continuar ampliando. Hoje nós estamos inaugurando aqui no aeroporto, que é o único aeroporto da América Latina que dispõe desse serviço. Aqui nós temos o Viva, o Procon e uma parceria com os cartórios, onde você pode tirar qualquer tipo de certidão. Enfim, dessa forma nós ampliamos muito a qualidade de vida e a cidadania das pessoas que precisam do documento. Além disso, também, a Infraero foi parceira aqui no que diz respeito à colocação de painéis, onde mostram as nossas potencialidades turísticas. Painéis sobre lençóis, sobre centro histórico, chapada das mesas, enfim, todo esse potencial turístico, o turista chega aqui, vê no aeroporto, no Stingr, quando ele desce, ele desembarca, ele já encontra todo aquele painel para que a gente possa também estimular o turismo. Eu converso agora com, na verdade, o grande anfitrião daqui desse evento, que é o Sérgio Kennedy, superintendente da Infraero, e que está recebendo essa unidade do Viva, do Viva Procon para cá. E é uma parceria sem custo, foi unicamente visando o direito dos usuários do transporte aéreo nesse aeroporto. Exatamente. Cada vez mais a Infraero busca fortalecer as parcerias que tragam benefício aos usuários do aeroporto, sejam passageiros diretos ou usuários frequentes aqui, bem como toda a comunidade do entorno do aeroporto. Esse é um dos grandes fomentos que temos. E nada mais do que fazer essa parceria com o governo do Estado do Maranhão, possibilitando que uma unidade do Viva esteja aqui, integrando todas as facilidades aos usuários do aeroporto, bem como fomentando ainda, junto com a Secretaria de Turismo, a informação de quais são as belezas e o que o Estado do Maranhão pode ofertar ao turista que passa aqui. Legenda Adriana Zanotto